O que é o registro? E qual é o santo do dia, quero ver. Sob a proteção de Deus, presentes, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares, Cláudio Augusto Canha, procuradora junto ao tribunal, Ângela Cássia Costaldelo, declaro aberta a 14ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Ivan Bonilha, convocado, auditor Ivens Scherper Linhares. Submeto a ata nº 13, de 18 de abril de 2012, para homologação. Está aprovado. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Não havendo manifestação, quero cumprimentar, neste dia muito especial, os contabilistas do nosso Tribunal de Contas, já que hoje se comemora o dia do contabilista. e nós sabemos que, sem esse pessoal que trabalha, e muito com números, nosso tribunal teria muita dificuldade de analisar as finanças públicas do Estado do Paraná. Também, hoje é o dia de São Marcos, o evangelista. Então, Marcos, o evangelista, que proteja a nossa sessão. A palavra está livre. Auditor Augusto Canha. Sr. Presidente, para anunciar que deferiu o sobreestamento do processo 66258-10, processo de admissão de pessoal na diretoria jurídica. Está anotado. Auditor Jaime Tadeu. Também para anunciar o sobreestamento do protocolado 52187911, processo de admissão de pessoal na diretoria jurídica. Está anotado. Para o relato da pauta, concedo a palavra, a sua excelência, Conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre Sr. Presidente, Conselheiro Néstor Batista, caros componentes dessa segunda Câmara. Inicio com o processo 212-87209, município de Clevelange, o interessado é Ademir José Geller e Wanderlei Luiz Spinelli Valério. Transferência recebida do IASPE, no exercício de 2008, para aquisição de equipamentos, material de consumo e pagamento de pessoal para o programa de atendimento à criança e de adolescentes em situação de risco pessoal e social. Após o contraditório, a diretoria da lana de transferência concluiu pela irregularidade por transferência de recursos a terceiros que não fazem parte do convênio, contrariando a resolução desse tribunal. O município efetuou despesas com a terceirização de mão de obra, contratando o provopar ao invés de executar por conta própria. Sugere à diretoria o recolhimento parcial dos recursos. O Ministério Público opina pela aprovação, com lensal, pois entende não ser ilegal a contratação do provopar. Mas estranha a argumentação da defesa de não possuírem em seu quadro profissionais para realizarem atividades voltadas às crianças, visto que, segundo a sua ótica, assistentes sociais e professores recriadores compõem o corpo de funcionários de qualquer município do Estado. Considerando o que consta no processo, eu acompanho o Ministério Público e voto pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão? Está aprovado. 217-939-09, Conselho de Segurança da Comunidade de Guarapuá. Interessado é Valcenor Leofoldo Fleck. Transferência é efetuada pelo município no exercício de 2008 para colaborar para o regular funcionamento dos órgãos de segurança pública estadual. A diretoria da análise de transferência conclui pela irregularidade, por existência de gastos estranhos ao orçamento municipal, e sugere a devolução parcial de recursos. Também esta é a posição do Ministério Público. Os fatos dão conta da impertinência das despesas no âmbito municipal, pois se reveste de obrigatoriedade de outra esfera do governo, no caso, ou do Estado. Para lastrear o termo de convênio, não foi apresentada a lei de diretrizes ambientais que autorizava a realização dessas despesas. Absorvidas, parte das despesas, que poderiam ser entendidas como de aplicação possível, permanecem aquelas realizadas para atendimento com alimentação dos policiais que não encontram justificação para sua realização por recurso municipal. Assim, foi cedido em sede de consulta o Tribunal Pleno, conforme Acordo 1.852-06. Contudo, considero algumas questões, dado que não há desvio de recurso, lucropletamento pessoal ou indício de dano ao horário. Assim, é preciso considerar, antes de decidir, os seguintes aspectos. Exclusivamente direcionadas a esta comprovação. A. Primeiro, lucro do aumento do Estado. Não pode o agente repassador dos recursos receber como devolvido os recursos por um terceiro, ainda que parcialmente se ele foi o principal beneficiário da contraprestação dos serviços pela Polícia Militar. B. Devolução parcial dos recursos. A devolução, ainda que parcial dos recursos, se constituiria no cometimento de flagrante injustiça, pois os recursos foram aplicados no objeto conveniado e, especialmente, considerando que os benefícios foram fluídos pelo município e o serviço foi prestado. C. A ação prevista foi realizada. O objeto do convênio foi atingido, segundo que dispõe os termos de cumprimento dos objetivos apresentados. D. O Conselho de Segurança é de âmbito municipal, portanto, não há o que se falar em devolução de recursos aos repassadores, já que os menos foram aplicados no município nos termos do objeto e o resultado alcançado foi reconhecido. Faço ainda a recomendação explícita ao município para que se abstenha de realizar acordos dessa natureza sem os contornos legais necessários a dar legitimidade à aplicação dos recursos públicos. Restando claro que a reincidência dessa postura implicará sanções regimentais ao gestor, como também o julgamento pela irregularidade da comprovação. Assim, em caráter específico para esta comprovação, excepcionalmente o meu voto é pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão? Sr. Presidente, eu vou solicitar a vista desse processo, porque observo que teve uma consulta que entendeu de forma diversa do que está sendo decidido. Então, eu vou solicitar a vista do processo, Sr. Presidente. Não havendo objeção, contrariado, o conselheiro Caio Márcio concede vistas. O seguinte é o 264-140-11, Obras Sociais e Educacionais da Igreja de Deus do Brasil de Campo Mourão. Interessada é Neide Cate de Oliveira e Rubens Carlos dos Santos. É uma transferência recebida da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, referente aos exercícios financeiros de 2009 e 2011. A diretoria de análise de transferência conclui pela regularidade. O Ministério Público se manifesta da mesma forma, com alerta ao órgão repassador. Acompanhe as manifestações e voto pela regularidade das contas, com alerta ao órgão repassador, para observar o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, de vedação aos Estados, de subvencionar cultos religiosos ou igrejas, comunicando-se o fato à Espetoria respectiva para acompanhamento. E a voto. Em discussão, aprovado. A aposentadoria 6248810, para a Previdência, é o interessado Paulo de Castro Nerto. É uma aposentadoria delegada de polícia, que retorna após decisão judicial, em mandado de segurança, que restabeleceu os efeitos da redução que aposentou o servidor. A de júri entendeu ser possível o registro da aposentadoria e destacou que deve ocorrer a comunicação nas sessões ordinárias sobre a decisão judicial. O Ministério Público não se opôs ao registro. E a proposta de voto é pela comunicação em sessão ordinária da decisão judicial e para que se registre a aposentadoria em virtude do mandado de segurança. Está em discussão. Aprovado. Pensão 44349602. Sr. Presidente, por brevidade, eu vou solicitar a vista desse processo. Por brevidade concedida. Admissão de pessoal, 581-540-03, município de Fazenda do Grande, e o interessado é Antônio Vanchir. Trata de admissão via concurso público realizada pelo edital 02-2001 para diversos cargos. Ocorreu confusão no andamento do processo, tendo em vista que o município utilizou-se dos mesmos editais de convocação para chamar candidatos de diversos concursos em andamento. A diretoria jurídica apresentou a sua instrução breve histórico dos fatos, bem como propor soluções para resolver o caso. Por fim, a diretoria manifestou-se pela legalidade de registro das admissões constantes nas portarias 032-2002, 054-2002, 089-2002, 093-2002, 096-2002, 099-2002 e 110-2002 para o provimento dos cargos de professor, barra função, educador infantil e nas portarias 019-2002 e 021-2002 para provimento do cargo de professor, função e orientador educacional. O Ministério Público acompanhou a manifestação do setor jurídico e a adoção das medidas propostas. Em que pese a aparente confusão nos atos de admissão de pessoal, é possível fazer a separação dos procedimentos nos termos decididos pela diretoria jurídica. Assim, o voto é pelo registro das admissões e demais atos e procedimentos indicados nos exatos termos propostos pela diretoria jurídica acompanhada pelo Ministério Público. Quer o voto? Está em discussão? Aprovado. 236550-10, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Interessado é Aldo Nelson Boná. Prorrogação de admissão de professor cujo contrato inicial foi julgado legal. A diretoria de contas estaduais concluiu pela regularidade. A diretoria jurídica citou a Lei Estadual 108, barra 05, que previu a possibilidade de prorrogação do contrato de trabalho temporário. Entendeu procedentes as justificativas para a dilação contratual e manifestou-se pelo registro. O Ministério Público entendeu que, por se tratar de atividade técnica e de caráter permanente, a admissão devia ter sido feita via concurso. Ressaltou que, se a admissão inicial não encontra guarida legal, tampouco o teria a prorrogação. Opinou pela negativa. Verifica-se que a prorrogação cedeu com base na Lei 108, barra 05, conforme apontou a diretoria jurídica. Não é a situação ideal frente à Constituição Federal. O cargo de professor apresenta a natureza permanente e o concurso público é a forma de ingresso. Todavia, se reconhece a situação excepcional das universidades, diversas vezes debatida aqui. Assim, a proposta de voto é pelo registro da admissão, conforme a diretoria jurídica. Está em discussão? Aprovado. Processo de Servidores 455-75909 O interessado é José Eduardo Fontoura Bini Pedido do servidor inativo que pleiteia a conversão de licenças especiais não usufruídas em Pecúnia. Juntou o Acordo 56809 do Pleno e outros julgados para testar o direito. A diretoria de gestão de pessoas informou que o servidor possui o sétimo e oitavo quinquênios não usufruídos nem contados em dobro. A diretoria jurídica primeiro entendeu ser possível a conversão requerida. Mas, considerando que, posteriormente, ficou decidido por esta Corte, o Acordo 3594-1, que a conversão somente pode acontecer, dentre outras, quando há expressa previsão legal e manifestou-se pelo indiferimento. O mesmo se passou com o Ministério Público, que alterou seu juízo sobre a matéria. Considerando-se a ausência de lei expressa no Estado do Paraná, o direito à conversão em Pecúnia só existiria quando a licença especial não fosse gozada pelo servidor por fatores impeditivos, fora do seu arbítrio ou por empecilho administrativo. O procurador considerou que estes fatos geradores seriam a aposentadoria por invalidez e falecimento. No caso, o procurador entendeu que esta seria uma daquelas situações nas quais o poder público pode conceder diretamente o direito ao servidor por força do princípio da legalidade, tendo em vista que o interessado aposentou-se por invalidez sem gozar a licenças especiais referente aos dois quinquênios, e que seria o caso de concessão do benefício não fosse o transcurso de tempo que gerou a prescrição. Assim, opinou pelo indeferimento do pedido. Tanto a Diretoria Jurídica quanto o Ministério Público manifestaram-se pelo indeferimento do pedido, mas por fundamentos diferentes. Enquanto a Diretoria Jurídica pronunciou-se pela negativa, em vista da ausência de expressa previsão legal, o Ministério Público entendeu que a superveniência da posibilidade por invalidez gerou o direito à percepção em pecúnia, mas o não exercício, em tempo hábil, trouxe a prescrição. Então, após analisar detalhadamente os fatos, eu acompanho a manifestação do Ministério Público e a proposta vota pelo reconhecimento do direito, mas pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a ocorrência da prescrição. Está em discussão? Auditor Schellper Linhares. Essa matéria, na verdade, já foi objeto de vários debates, inclusive houve uma resposta, uma consulta em que foi uniformizado o entendimento, quanto que me parece que, nesse caso específico, está mais de conforme ao entendimento da Diretoria Jurídica, pela necessidade de lei. Há, evidentemente, uma manifestação em contrário do Ministério Público, entendendo que a aposentadoria por invalidez teria precipitado, poderia precipitar essa exigência. Eu, data a ver, entendo que não seria esse o caso. Então, eu apresentaria, Sr. Presidente, uma proposta divergente, caso o relator não acolha, também pelo indeferimento, só que pela motivação contida, no parecer, da Diretoria Jurídica, pela ausência de direito frente à própria decisão do Tribunal que unificou essa matéria. Ainda está em discussão? V. Exª mantém o voto ou... Não. Na verdade, o final é o mesmo. É que, só um esclarecimento, Sr. Presidente, é que se nós indeferirmos apenas pelo motivo da prescrição, isso vai poder gerar o direito a outros servidores, em relação aos quais não têm operado a prescrição, que eles tenham esse benefício. E, por uma decisão uniformizada do Tribunal Pleno, foi estabelecido que não seria concedida essa licença. Então, nem era essa, na época, a minha opinião, mas eu fui vencido na matéria, mas, enfim, existe a consulta que estabeleceu que não há o direito. Então, o receio é esse do precedente. Tendo em vista essa interpretação, eu acolho a sua sugestão, porque fica o buraco para outras eventualidades. Então, aceito a sugestão do Ilustre. Então, está aprovado o voto de vossa excelência, acompanhando a diretoria jurídica e com a manifestação do Auditor Scherpe Linhares. Indeferimento. Prestação de contas anual, o processo 204-62811, é sobre a administração de cemitérios e serviços funerários da cidade de Cascavel. Prestação de contas de cemitérios de 2010, de respondado do Sr. Leoclides Rigon. A diretoria de contas municipais conclui pela regularidade com ressalva e faz recomendações. O Ministério Público também acompanha a diretoria. E a proposta de voto é para julgar regulares com ressalvas as contas em razão da abertura de créditos adicionais, acima do limite autorizado, com a recomendação feita pela diretoria de contas municipais. É o voto, Sr. Presidente. Em discussão. Aprovado. E por último, Sr. Presidente, eu tenho o processo 223-86011, que é Fostrans, Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu. É uma prestação de contas do Justiço Financeiro de 2010. A diretoria de contas municipais manifesta pela regularidade, mas sugere aplicação de multa pela entrega da prestação de contas eletrônica com atraso. O Ministério Público opina pela regularidade com ressalva e também aplicação de multa. E a proposta de voto é pela aprovação com ressalva das contas deletrônica do Sr. Ailton José de Faria e Paulo Macdonald Gize, pelo atraso do verificado, com a aplicação de multa ao responsável, Sr. Paulo Macdonald Gize, e ainda pela observação da recomendação feita pela diretoria. Este é o voto, Sr. Presidente. Está em discussão. Aprovado. Eu agradeço a atenção, Sr. Presidente, a excelência dos demais componentes desta Casa. Agradeço o Conselheiro Caio Márcio e concedo a palavra, Sr. Excelência, ao diretor Jaime Tadeu Lischinski. Sr. Presidente, e demais membros desta Câmara, eu tenho o protocolar 69990910, é uma aposentadoria na previdência de Kimi, ou Kimi Maiaama Araí, ocupante do cargo, é agente profissional junto ao Fundo Estadual de Saúde Pública. As manifestações da diretoria jurídica e do Ministério Público são pela legalidade e registro, da aposentadoria, porém, o procurador Gabriel Guilherme, se o parecer, defende a necessidade de instauração de um processo de tomada de contas extraordinária para os seguintes fins. A instauração, diz ele, se faz necessária para delimitar as responsabilidades e a oportuna apuração dos danos causados ao sistema previdenciário estatal erário nos termos do artigo 89, parágrafo 1º 2 da Lei nº 1305, por omissão na fixação da alíquota de contribuição conforme os preceitos constitucionais da Emenda nº 41, de 2003. que, na verdade, aquela questão do índice da contribuição, entender dele, deveria ser de 11 e não de 10%, como vem sendo. já houve alguns, acho que pelo menos dois, processos com essa mesma proposta, que eu acompanho o entendimento já de outros julgados, que o questionamento constante no parecer ministerial deve ser objeto de análise da Inspetoria de Controle Externo competente. não cabendo o seu julgamento num processo de aposentadoria, cujo fim único é o exame da legalidade do ato que concede o benefício previdenciário. Posto isso, voto pela legalidade de registro da aposentadoria em tela e quanto à proposta do ilustre procurador pelo indeferimento do pedido, remetendo-se cópia do parecer ministerial à Inspetoria de Controle Externo responsável pela fiscalização do Paraná Previdência. É a proposta. Está em discussão? Aprovado. Era a pauta e agradeço. Agradeço a vossa excelência e a palavra com o auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo, senhor presidente, demais integrantes desta segunda câmara, inicio com as contas municipais, processo 167.419.10. São as contas do Paranaguá Previdência, responsabilidade do senhor Saúl Gebran Miranda, referentes à decisão de 2009. A diretoria de contas municipais ao final opina pela irregularidade das contas em virtude do déficit orçamentário no valor de 4,38% sobre as receitas livres. O parecer do Ministério Público, entretanto, é pela aprovação com ressalva das contas. Eu vou acompanhar ao senhor presidente a manifestação do Ministério Público, entendendo que, ainda que nesse exercício houvesse realmente um déficit de 20 mil reais, verificou-se que no exercício seguinte houve um superávit de 32 mil. Então, acompanhando o Ministério Público, vota pela regularidade com ressalva. Está em discussão? Aprovado. O processo seguinte, 182.647.70, são as contas do Instituto de Previdência de Oradores Públicos de Ubiratã, responsabilidade do senhor João Luiz Ribeiro. A Diretoria de Contas Municipais, ao final, opina pela regularidade das contas, ressalvando a inconsistência injustificada nos saldos em relação às posições apresentadas nos tratos das instituições bancárias, e opina ainda pela aplicação de multa. O Ministério Público acompanha a instrução. Eu vou divergir quanto à posição dessa ressalva, senhor presidente, que na verdade foi uma questão simplesmente do momento em que se deu o saneamento dessa irregularidade. Foi uma diferença de aproximadamente R$ 935,00 que foi apontada no exame da DCM, que com a documentação ela foi totalmente esclarecida. E eu observo que em situações análogas no mesmo processo, referentes à ausência de extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas, a documentação ainda que tardia foi aceita pela DCM como motivo de irregularidade do item. Então eu não vejo coerência em apor-se à ressalva. Então o voto é pela regularidade das contas referentes ao exercício de 2009 do Instituto de Previdência dos Servidores de Ubiratã. Está em discussão? Aprovado. Por último, senhor presidente, o processo de aposentadoria 51070211 da aposentadoria da senhora Célia Aparecia Lovato, em que a diretoria jurídica é pelo registro do ato, o Ministério Público entretanto opina pela negativa de registro pelo fato de não ter constado do ato concessivo do benefício o valor dos proventos. Nós já enfrentamos aqui nessa Câmara essa matéria e essa questão tem sido objeto de recomendação ao órgão previdenciário e não de negativa de registro. Então a proposta é pelo registro, apenas com a recomendação ao Colombo Previdência Previdência e Servidores Municipais de Colombo que observe na sua integralidade o disposto no artigo 10 inciso 15 da nossa instrução normativa 4610. Está em votação. Aprovado. Era o que constava da pauta. Eu agradeço, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Tem a palavra o auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Tenho a prestação de contas municipal 136612-004 contas de 2003 referente ao município de Foz do Iguaçu de responsabilidade do senhor Celso Sammes da Silva que após diversas apresentações de defesa e análise realizada diversas vezes pela diretoria de contas municipais e pelo Ministério Público ao final chegou-se aos pareceres uniformes apontando ressalva quanto a publicação extemporânea do ato fixatório da remuneração dos agentes políticos ausência de conta corrente específica para a movimentação de recursos atinentes ao sistema de previdência e omissão de dados referentes a esse sistema. Senhor presidente, a proposta acompanha os pareceres acolhendo os pareceres como razões de cedir em relação a essas ressalvas e uma irregularidade a única irregularidade apontada diz ao fato de ter sido aplicado disponibilidade financeira em títulos de capitalização ouro cap e que o resgate antecipado resultou num prejuízo aos cofres municipais da ordem de 28 mil reais em valores à época. A unidade técnica fundamentou a irregularidade aduzindo que a perda de aplicação financeira não é recomendada em razão das altas taxas de administração cobradas quando a do resgate antecipado além de não configurar a aplicação financeira. e reitera o dano ao erário no valor um pouco superior a 28 mil reais em valores originais. Senhor presidente, eu acompanho os pareceres pela irregularidade das contas em função dessa aplicação financeira considerando que o artigo 164 parágrafo 3 da Constituição Federal exige que as disponibilidades sejam depositadas em bancos oficiais e o depósito não abrange aplicação financeira e ainda com as orientações constantes em consultas deste tribunal acordam 718 2006 do pleno e 122 2009 também do pleno. O dispositivo constitucional faz a ressalva de que exceto os casos previstos em lei não há se entrar no mérito se essa lei deveria ser federal se pode ser estadual ou municipal mas em nenhuma dessas esferas há uma lei que autorize a aplicação em títulos de capitalização é por isso então senhor presidente a proposta acompanhando os pareceres é pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Celso Sêmes da Silva referentes a fase de Iguaçu 2003 em função do que já foi dito o recolhimento integral do valor correspondente ao prejuízo ocasionado por essa aplicação financeira e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual esclareço que não apresento nenhuma proposta de aplicação de multa haja vista se tratar de exercício anterior a vigência da lei orgânica do tribunal é a proposta está em discussão eu vou me permitir excelência solicitar vistas já que eu tenho também na pauta da corrigedoria uma representação exatamente deste ano de 2003 de Foz do Iguaçu e como não tenho certeza absoluta neste instante que se trata do mesmo assunto eu requerdo vistas então aprovei vistas para mim passo a tomada de contas ordinárias senhor presidente essa tomada de contas ordinárias foi instaurada em face da ausência da prestação de contas de transferência voluntárias referente ao exercício de 2006 e o acordo da primeira câmara julgou essas contas irregulares do centro de promoção humana de Santa Fé além de determinar o recolhimento integral dos recursos repassados aplicação de multa ao gestor encaminhamento ao ministério público estadual e pelo impedimento de certidão liberatória à entidade conveniente por acórdão também da primeira câmara de outro relator foi deferida a expedição de certidão liberatória estão ficando sem efeitos práticos a determinação da suspensão da certidão liberatória e foram apresentados documentos senhor presidente já em sede de execução entre aspas para que fossem afastadas as demais pendências referentes ao senhor Cleibson Moreira da Silva eu então preliminarmente determinei o retorno dos autos à diretoria de execuções para que se informasse se o nome desse gestor realmente constava do rol daqueles com contas irregulares e se isso realmente havia ocorrido qual a razão para a inclusão a diretoria de execuções informou que o nome do responsável foi realmente incluído na lista que a diretoria de execuções entende que a responsabilização das entidades restringe-se a sanções e determinações e quanto a inclusão na lista do responsável por nosso tratado de sanção determinação a diretoria de execuções sempre que há julgamento pela regularidade inclui o nome do gestor da entidade na lista conforme determinaria o regimento interno segundo a interpretação dada pela unidade técnica e de forma complementar conclui pela impossibilidade da retirada do nome do senhor Cleibson Moreira da Silva dessa lista de agentes públicos contas irregulares por esses motivos a representante do ministério público corrobora o entendimento da diretoria de execuções pela impossibilidade de a retirada do nome do senhor Cleibson Moreira após a manifestação do ministério público a diretoria jurídica apresenta a informação aduzindo que foi acostado aos autos um ofício administrativo da procuradoria geral do estado comunicando ajuizamento de ação perante a sétima vara da fazenda pública pelo senhor Cleibson Moreira da Silva e foi concedida a tutela antecipada determinando a suspensão dos efeitos do acordo 133 barra 8 08 da primeira câmara até deliberação definitiva e em face disso sugere a diretoria jurídica determinação de diretoria de execuções para que proceda a suspensão entre outras providências aqui que caberiam ao tribunal senhor presidente o acordo 133 barra 2008 da primeira câmara teve decisão uniforme unânime acolhendo os pareceres uniformes que atribuíram à instituição conveniente a regularidade das contas no voto escrito transcrevo a íntegra desses pareceres a decisão é conforme ao decidido na uniformização de jurisprudência número 3 posto que se trata de pessoa jurídica e direito privado conforme consta dessa uniformização de jurisprudência na sua emenda que diz assim abre aspas entidades privadas a regra geral não é de responsabilização pessoal mas institucional uma vez que as pessoas jurídicas de direito público configuram projeção político-jurídica da própria coletividade de modo que sua responsabilização ocorre em casos estritos no presente caso a irregularidade se deu pela omissão do dever de prestar contas na uniformação de jurisprudência no seu texto no relatório ficou assim assentado abre aspas no caso de omissão no caso de omissão do dever de prestar as respectivas contas trata-se de irregularidade material formal que impossibilita a análise dos demais aspectos que tornariam possível a delimitação de responsabilidades nos casos já mencionados ou seja além do descumprimento da natureza formal a falta de materialidade torna-se clara impedindo a apreciação das respectivas contas gerando assim a responsabilidade da pessoa jurídica ou seja da própria instituição beneficiária a responsabilidade pela devolução de valores independente de sanção pessoal prevalecerá mesmo no caso de tomate de contas segue fecha aspas portanto na esteira da jurisprudência dessa corte não há responsabilidade pessoal pela irregularidade das contas decorrente do julgamento que culminou na procuração do acordo 133-2008 da primeira câmara ademais não compete a diretoria de execuções conforme artigo 153 e 154 do regimento interno que trazem o rol de competências da diretoria de execuções então não compete a diretoria de execuções interpretar as decisões do tribunal ainda mais quando a interpretação ofertada ofende os princípios gerais do direito em especial aquele que prega que as regras destitivas de direito não comportam interpretação extensiva ainda mais se são no sentido de restringir ainda mais esses direitos então senhor presidente faz seu exposto trago a descortina do colegiado as seguintes propostas determinação para que seja retirado o nome do senhor Cleibson Moreira da Silva do rol de gestores contas irregulares uma vez que a luz do acordo 133-2008 da primeira câmara dele não deveria ter constado em cumprimento a decisão judicial em autos da sétima vara da fazenda pública da capital que seja determinada suspensão dos efeitos do acordo 133-2008 da primeira câmara até trânsito em julgado aquela ação judicial encaminhamento dos autos à diretoria jurídica diretoria de execuções e diretoria de análise de transferência para que procedem as providências que lhes cabem respectivamente em relação à suspensão das restrições provenientes do acordo 133-2008 da primeira câmara e remessa de cópias dos autos ao corrigidor geral a fim de que eventuais responsabilidades sejam apuradas em relação à indevida inclusão do nome do senhor Cleibson Moreira da Silva do rol de gestores com contos irregulares da proposta está em discussão está aprovado senhor presidente os dois próximos processos de pensão 28363-11 foram indevidamente incluídos em pauta solicita a sua retirada está aprovada a proposta a pauta está atendida obrigado agradeço a vossa excelência passo ao relato da minha pauta 121-370-09 município de Jussara DCM regularidade com ressalva ministério público também é pela regularidade com ressalva aplicação de duas multas no valor de 654-23 cada uma conforme o artigo 87-3-F da lei 113-2005 está em discussão está aprovado protocolo 1546-10 fundação de apoio a pesquisa e desenvolvimento tecnológico transferência voluntária exercício de 2009 DAT pela regularidade com ressalva visto visto que houve convalidação de despesas pelo órgão concedente e o ministério público pela regularidade com ressalva e esta é a proposta do relator está aprovada 309-167-10 sociedade paranaense de pediatria uma transferência uma transferência voluntária exercícios 2009-2010 para a quinta jornada paranaense de infectologia pediátrica A DAT opina pela regularidade com ressalva houve atraso e houve também o recolhimento da multa e o ministério público acompanha e esta é a proposta do relator está aprovada protocolo 254-579-11 associação de pais e amigos de Icaraima exercício 2010 para educação especial DAT pela regularidade ministério público também faz recomendação mas pela regularidade e esta é a proposta do relator está aprovada protocolo 361-014-11 retificação de acórdão que definiu o pedido de abono de permanência da servidora Maria Morena Bontorim conforme previsto na emenda constitucional 4103 decisão foi unânime no entanto deixou de mencionar a data em que começaria a vigorar o benefício para fins de pagamento quando o correto seria indicar a data de 21 de 6 de 2011 assim voto pela alteração está em discussão está aprovado o protocolo 168-303-11 Câmara Municipal de General Carneiro DCM é pela irregularidade com aplicação da multa pelo preenchimento do cargo de controlador interno em cargo comissionado o Ministério Público acompanha a proposta do relator contraria informação e parecer é pela regularidade com ressalva e aplicação de duas multas no valor de 654-23 conforme artigo 162 da lei 113-05 está em discussão está aprovado aliás as multas conforme o artigo 87-3-F da lei 113-05 correto doutor então está aprovado o protocolo 158-880-11 município de 3 barras do Paraná a DCM pela regularidade com recomendação o Ministério Público também pela regularidade e esta é a proposta do relator que está aprovada protocolo 161-643-11 município de Catanduvas contas de 2010 DCM pela irregularidade resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas o Ministério Público também é pela irregularidade na proposta de voto observo que o déficit financeiro praticado ocorreu na ordem de 3,36% da receita anual do município ao que entendo que como outras decisões desse plenário tem sido convertido em ressalva quanto a multa sugerida pela DCM a 10.028 deixo de aplicá-la mas aplico a multa do 87.4G da lei 113-05 no valor de 1.308 reais e esta é a proposta de voto do relator auditor Schellper Linhares Sr. Presidente apenas para divergir de vossa excelência com relação à aplicação da multa que a DCM tem sistematicamente insistido na sua aplicação mas ela diz respeito apenas ao caso de serem julgadas irregulares as contas então no caso irregular isso é um erro que a DCM sistematicamente em praticamente todas as instruções vem essa anotação mas o artigo me parece o presidente que ele é dirigido apenas aos casos em que a conta é julgada irregular e não há imputação de débito se nós convertemos em ressalva com o que eu estou de pleno acordo me parece que não seria cabível essa multa agradeço a vossa excelência o socorro vem bem em boa hora não é não só para o relator mas principalmente para aquele que estaria sendo penalizado então a proposta é pela regularidade com ressalva está em discussão está aprovado protocolo 187 34011 município de Pranchita Contas de 2010 DCM pela regularidade com recomendação o Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator está aprovado 211 16011 município de Cornélio Procópio exercício de 2010 a DCM pela regularidade com recomendações o Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator está aprovado a palavra está livre a próxima sessão desta segunda câmara dia 2 de maio quarta-feira duas da tarde horário regimental levanta-se a presente e esta é a proposta do relator o o o o o o Obrigado.